Paraná Clube Atlético Mineiro em Curitiba, Edu Lima faz boa jogada e chuta para marcar 1 a 0 para o Paraná, que bomba! Cairo bate o corner, Regis afasta, mas Toriva pega a sobra, 1 a 1. Segundo tempo mais corner para o Atlético, Paulo Roberto marca o segundo do galo de cabeça, 2 a 1. E o Paraná empata, Edu Lima cruza para Silvio Cabeciar, veja só, o cruzamento e a cuca legal, Silvio 2 a 2. Paulo Roberto põe na área, Edinho Baiano fura, Euler cruza, Renaldo de cabeça garante a vitória do galo, Atlético Mineiro 3, Paraná 2.